Boa tarde, pessoal. Boa semana para todos nós. Vamos iniciar com uma aula de matemática falando sobre localização e formas geométricas também. Então, olha só. Lá na unidade 12, falando sobre formas geométricas e localização, nos primeiros passos, tem três perguntinhas aqui para vocês. Olha só. Em que local está o menino com a pipa em forma de triângulo? Primeiro, a gente tem que localizar aqui onde tem o menino com a pipa de triângulo. Olha ele bem aqui. Onde ele está? Em qual rua? Rua B. Em que local está o menino com a pipa em forma de quadrado? Aqui está o menino. A pipa dele é um quadrado? Olha lá. Quatro lados, iguais. Olha o menino aqui. Ele está na rua. E o menino que está sem pipa quer ir até a portaria. Que trajeto ele pode fazer? Então, olha ele aqui. O trajeto mais fácil, né, pessoal? Ele não vai voltar para cá, a não ser que ele queira andar muito, né? Mas para a gente dizer a ele, para ele chegar até a portaria, ele vai andar aqui à frente, vai virar à esquerda e já vai achar a portaria, certo? Pode até dizer que é em frente a uma casa da cor da casa, para ficar mais fácil ele se localizar, né? Não vai falar que é aqui a casa com o telhadinho roxo, mas aqui, olha só, ele já vai dar de frente com a portaria aqui. Então, esse é uma maneira de chegar até a portaria, tá? Aí, nós vamos falar sobre lado e vértice. Distinguir, pessoal, é diferenciar, tá? Então, a gente vai distinguir o que é lado e o que é vértice. Vértice, nessa figura aqui geométrica, olha lá, nós temos essa parte aqui, ó. Isso aqui é um lado, esse aqui é outro lado, outro lado, outro lado e outro lado. Isso aqui é lado. Aqui o lado, aqui embaixo o lado, aqui do lado o lado. E o que é vértice? Vértice é o ponto comum entre os lados de uma figura. Olha aqui, daqui até aqui, ponto. Isso aqui é vértice, isso aqui é vértice, isso aqui é vértice. Cada pontinha aqui, ó, cada pontinha que forma. Então, aqui tem um, dois, três, quatro vértices. Nessa figura, cada pontinha, ó. Uma pontinha aqui, uma pontinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Formou. Ou, se fosse lado, seria esse lado, esse lado, esse lado, esse lado, esse lado, assim por diante. Mais vértices são esses, olha aqui, é o ponto comum entre os lados. Então, entre esse ponto e esse, aqui nós temos dois vértices. Esse aqui, pessoal, é um joguinho que dá pra gente ver bem como que é o vértice, né? Olha só. Nessa figura aqui, essas bolinhas são vértices. Então, olha só, nessa figura aqui, quanto que tem. Lógico, aqui tá pra ele parar em pé, né? Tem de um lado e do outro. Olha só. Dá pra fazer, sabe como, também, esse joguinho? Com palito de dente. E aqui nas bolinhas, a gente faz massinha. Ou argila. Faz bolinhas e monta, pra poder ver como que faz o vértice. Olha aqui o outro exemplo. Esse joguinho aqui é bem legal, porque já tem os buraquinhos que encaixam certinho os palitinhos. E dá pra brincar de outras coisas também, né? Usar imaginação. Então, aqui nessa figura, no triângulo, no retângulo, no quadrado, aqui pentágono e hexágono. Vocês vão perceber que o mesmo número de lado é o número de vértice. Por quê? Nas figuras planas, o número de lados é igual ao número de vértices. Percebam, olha só. No triângulo, eu tenho um lado, dois lados, três lados. E eu também tenho... Vou fazer uma bolinha maior aqui. Vértice, vértice e vértice. Ó, um, dois, três. No retângulo, eu tenho um, dois, três, quatro lados e vértice. Um, dois, três, quatro. Vou pular esse aqui, porque é igual, tá? O quatro lados. No pentágono, que tem cinco lados, por que cinco vértices? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, as figuras planas, o número de lados é igual ao número de vértices. Localização na malha quadriculada. Nós já fizemos isso, né, em outras aulas. Vocês se saíram muito bem. Olha lá. O retângulo está na coluna C, linha 1. É possível dizer que ele se localiza em C1. O hexágono está na coluna A, linha 2. É possível dizer que ele se localiza em A2. E assim por diante com os outros. Desenhe cinco objetos na malha quadriculada abaixo e, em seguida, indique sua localização. Então, a tia Lê colocou uma boneca, um lápis, um batom, um apontador e uma bola. E vamos colocar agora a localização deles. A boneca. A1. Lápis. B, quatro. Batom. C, dois. Apontador. D, cinco. E a bola. E, três. Aí, pessoal, vocês vão desenhar o que vocês quiserem e a localização também. Então, essa resposta aqui é pessoal, tá bom? Cada um vai fazer a sua localização, onde quiser. Então, como a resposta é pessoal, essa aqui foi a que eu fiz, tá? Vocês vão fazer a que vocês quiserem. Trajetos e caminhos. Vamos descrever trajetos em que nos colocamos na mesma posição que o personagem. É preciso observar que a nossa direita é a esquerda do personagem que faz o trajeto. Veja o caso de Marcela, que sai da escola, vai até a farmácia e depois volta para a sua casa. Marcela sai da escola, vira à esquerda, atravessa a rua 5, sobre a faixa de segurança e na calçada vira à direita. Caminha até a esquina e vira à esquerda na avenida 2. Caminha duas quadras até a rua 4. Vira à direita e caminha uma quadra até a farmácia. Sai da farmácia, vira à direita e caminha uma quadra até a sua casa. Aqui, pessoal, olha só. Tem um caminho aqui, ó. Esse aqui. Vou circular aqui. Esse é o caminho que ela fez, tá bom? Aqui, ó, tá escrito Mariana, mas é Marcela, tá? Agora descreva o caminho que a Marcela faria para chegar ao supermercado. Qual o caminho mais rápido para ir da farmácia ao mercado? Qual o caminho mais rápido para ir do hospital até a padaria? Que caminho você faria para ir da farmácia até a escola? Use o que aprendeu. Desenhe na malha quadriculada e escreva o nome das figuras planas que você desenhou. Uma figura plana com quatro lados. Uma figura plana com três vértices. Uma figura plana com cinco vértices. Uma figura plana com seis lados. Vale consultar aquela tabelinha lá do começo, tá, pessoal? Usando cores e padrões, construímos mosaicos. Defina uma cor para cada forma geométrica e pinte um mosaico. Desenhe um quadrado em A5. A5 tá aqui, quadrado. Desenhe um círculo em C3. Um retângulo no B2. Um triângulo no F4. Tá aqui. Um pentágono em E6. Aqui. E um hexágono em D1. Aqui. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis lados. Tá ok? E aqui eu me despeço de vocês. Uma ótima semana. Tchau. Se cuida. Beijão. Tchau. Tchau. O que é isso?